Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala, eu sou o amigo Guilherme Waz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Mega Man X. Essa é a pessoa aí para a Super Nintendo. No nosso último vídeo derrotamos aqui o Mr. Cadabra e hoje nós iremos para a fase do Steam Chameleon. O camaleão, né? Sinistro, acho que esse é o nome dele. Vamos lá. Steam Chameleon Vamos lá, derrotar esse diabo aí. A fraqueza dele é o golpe do Cadabra, tá? Que eu peguei. Que são os bumerangues. Então deve ser bem fácil. Lembrando aí que fora de vídeo aí eu vou estar pegando as coisas que eu não peguei ainda de subtanques, etc. Meu objetivo é mostrar os chefes mesmo e as minhas fases. E não simplesmente todos os extras, né? Afinal, como eu sempre falo, meu canal é focado em Let's Plays e não em Detonados. São coisas bem diferentes, né? O Let's Play mostra eu jogando o jogo e o Detonado mostra tudo o que dá pra fazer no jogo, digamos assim, né? Todos os segredos e etc. Vamos passar aqui pelo lado. Derrotar o Lenhador. Sou Lenhador de ilusões. Lenhador, Lenhador. Aqui daria pra subir bonitinho, né? E subindo aqui eu vou enfrentar um robô. E agora realmente me ferrou a minha Bahia, né? Porque vai vir aquele bicho dar aquela matada em mim. Eu não lembro como derroto esse bicho. Deixa eu ver uma coisa. Não! Caraca, o bicho tá me rolando. É, ele toma dano só na cabeça, né? O que faz bastante sentido. Vamos lá! Aiô! Ah, mano, é muito difícil matar esse bicho. Ainda bem que eu tenho isso aqui. Morro, idiota! Isso aqui não funciona, é óbvio. Nem isso aqui, né? Nunca funcionou muito bem. Ai, meu Deus! Esse robô tá me dando trabalho, meu filho. Vamos lá! Vai, monstro! Ah, véi! Esse óleo teu tá me enchendo o saco. Vamos ver... Ahn... Eu vou ter que rachar outro ataque para vencê-lo, né? Vai! Vence o robô desgraçado! Urra! Meu Deus! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Venci, caramba! Eu não precisei usar nenhum poderzinho, né? Vai só ficar atirando assim. E assim eu consigo mais uma parte da minha sagrada armadura. Essa cápsula contém um novo tipo de armadura. Ela vai reduzir o dano para os seus sistemas em 50%. Opa! Nerfei sem 100% do dano nos inimigos. Valeu a pena enfrentar esse inimigo aí. Transformação! Super poderes! Já tenho metade da minha armadura. Perfeito! Agora que eu tenho eu posso continuar, né? Ou não posso também, né? Posso, posso sim. Pode não. Posso! Ih, essa parte aqui é o inferno. Começar a cair os bichos. Sai daqui! Morreu! Pode vir mais inimigos de pedra! No movimento das pedras. Vamos armazenando meus subtanques, né? Sai da minha frente. Sabe que as primeiras... Até essa série eu não sabia da existência. Tipo assim, da utilização dos subtanques eu sabia que eles existiam. Mas eu não sabia para que servia. Então eu sempre venci todos os chefes sem usar subtanque. Por isso que para mim dessa vez é que está muito mais fácil o jogo, né? Então imagina como eu era ruim, né? Se eu morrendo assim está fácil. E tipo, agora podendo recuperar a HP durante o jogo aí, né, cara? Durante as lutas dos chefes é algo inédito para mim. Na moral. Muito bom. Sai daqui. Eu vou pegando tudo aqui que vocês dão para mim, né? Sai! Morreu! Opa! Vamos continuar! É nóis! Uma vida! Quem é o próximo? Pode vir! Aí, roubou o lutador! Agora luta de matcha. Se liga. Tá, não contra esse cara aqui, né? Mas aí vai começar a vir os matcha e me atacarem. Ah não! Eu estou afundando na caca! Vem, asiático! Fucking agents! Pronto! Derrotei! Eu sou o melhor e ainda peguei mais um continue, né? Tá muito fácil! Tá fácil demais! Vamos pegar isso aqui e vamos entrar de novo. Como é que estão meus tanques? Enchi um? Beleza! Você não precisa encher pegar muita coisa para encher um tanque, né, cara? Muito mais do que para encher minha vida. Uma prostituição. Vem os próximos! Aí, ô! E, ô! Quebrei mais um. Eu sou muito destruidor de inimigas, cara. Beleza! Vamos agora enfrentar o chefe. Recebendo já metade do meu dano. Não, não quero. Subi de novo na armadura. E vamos pegar o poder do cadabra, que é esse aqui. E com isso nós vamos enfrentar o Stinkhamillion. Vamos, bitches! Aparece o Stinkhamillion. Olha lá! Olha lá! O que é escondido, hein? Olha o tamanho da língua dele. Se liga. Bola! Tu se acha? Zoeirão! Não é tão fácil esse chefe quanto... eu lembrava, cara. Ah, mano! Eu tô vendo ele ali. Para! Vem, 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 vem! Vá se ferrar! Cansei de você! Tô dando um dano decente até, mas não é o suficiente não, né, cara? Vamos lá! Já foi no Stinkham da presença da vida dele. Mais um Ripty. E aí? Eu acho que esses bumerangues são muito ruins pra acertar, cara. Ah! Acho que vai ter que ser nos mísseis mesmo. Fora! Eu vou ter que usar um tanque, cara. Senão vai vencer. Bom, pelo menos eu tô dando dano nessa criatura, né? Você acha que você está dando dano. Mas na verdade ele não tomou nada, né? É tudo da minha cabeça. Isso! Tá, vamos lá. Quase lá. Tá, vamos usar o tanque. Pronto. Agora eu vou ter que vencer. Não é possível. cuidado se eu encostar no teto eu morro, né, cara? Tem essa também. Vamos lá, vamos lá. 25% ou 20% por aí da vida dele. Quase, quase, quase. Morreu! Toma, camaleão desgraçado. Não lembrava que ele era tão resistente, cara. E assim, o camaleão é vencido. Mega Man X X vence while it's victory. Duh, 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 duh. É nóis. Agora me morra. Amostra o poder. Amostra o poder que eu ganhei. E o poder que eu recebi foi Camilleão Sting. Aquele negócio que ele acaba me tacando dos cantos, né? Que divide em três. É um bom poder, cara. acerta bastante gente. Aí está o código para quem quiser. Mega Man X teve uma grande jornada. Mas agora falta apenas um dos chefes iniciais. O que acontecerá? Será que ele conseguirá vencer o oitavo chefe? Continua no próximo episódio. Abertura Transcrição e Legendas por Quintena Coelho